E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não, hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E era meu senhor E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul Eu dou, é meu senhor 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 Eu dou, é meu senhor